Descendo a serra, jogando uma bola com alma e paixão Três cores na faixa, alegria do povo, é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo, no campo de ação Na vitória ou derrota, a disputa com luta e o abraço de irmão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo, no campo de ação